Bom, Alexandre Barros falou... Alexandre Barros... Anderson Barros, caralho. Cabeça tá coma. Anderson Barros falou aí depois do jogo, né? Era óbvio que ele falaria. Eu não sei, mas eu vou contar quantas vezes ele falou com ciência nessa entrevista aqui. Qualquer forma, falou aí, né? Eu tô trazendo aqui também, velho. Vocês estão ligados que é mais do mesmo, né? A gente tá cansado disso aí, mas... Enfim, falou, vamos trazer. A Leila provavelmente não vai aparecer nesse momento. Então o que temos é o nosso querido Anderson Barros aí, que pelo jeito já tá certo de continuar ano que vem, tendo com ciência no Palmeiras. Já deixa sua inscrição, seu comentário, seu like é importante demais, viu? Ajuda mesmo, viu? Pra eu tá quase duas horas da manhã gravando o vídeo do Anderson Barros. Olha, se não tiver um like aqui, vocês me quebram. Vamos pro vídeo. E não é à toa que o Palmeiras chegou a quatro semifinais consecutivas, tendo ganho duas delas. Anderson, bom, agora inicia-se o planejamento já visando a próxima temporada, né? Quais são as prioridades do Palmeiras pro ano que vem? Olha, eu acredito muito que um planejamento ele não para, né? Ele é constante. Nenhuma equipe consegue se planejar, faltando dois meses pro final de uma temporada. É um processo constante. O Palmeiras tem uma definição muito clara do seu trabalho. Ele considera a sua espinha dorsal como fundamental pra todas essas conquistas que ele teve nos últimos anos. Um trabalho que é desenvolvido pelo Departamento de Futebol de Base muito forte, né? Esse equilíbrio é que vai tornar o Palmeiras sempre uma equipe competitiva, como ela tem sido nesses últimos anos. Então, o planejamento, ele é constante. Ele não se inicia agora. Será feita uma investida pelo Bruno Henrique, que é um jogador que interessa, assim, pra 2024? Qualquer grande atleta com potencial que o Bruno Henrique tem, como o Bruno Henrique tem, o Palmeiras vai estar sempre acompanhando a situação. Essa equipe é extremamente competitiva. Então, dói muito quando os resultados não acontecem. O torcedor pode ter certeza disso. Todos nós sentimos muito, porque o trabalho é diário, o trabalho é muito forte no Palmeiras, pra que ele possa manter essa condição de competitividade, como ele mostrou até mesmo no jogo de hoje, apesar de a gente não ter conseguido o resultado que a gente esperava. Nessa temporada, até o Roberto Pereira, que ficou próximo ali, né? Como é que você acha que isso atrapalhou o desempenho do Palmeiras, não conseguir essas contratações? E aí tem esse dilema, né? Gasta muito e não consegue, não dá pra investir, porque não dá pra fazer loucura. Como é que é esse balanço que vocês fazem e falam, ó, não, é isso mesmo, vamos com esses jogadores, ou vamos ter que contratar? Como é que é discutido isso? Se você me permitir, só vou trocar uma palavra, balanço por equilíbrio. O que a gente procura manter o tempo inteiro é esse equilíbrio nas ações que nós definimos para o departamento de futebol. Tem movimentos, sim, que acabam por não acontecer, porque o Palmeiras entende que extrapola um planejamento, principalmente financeiro nosso, né? Mas não é por isso. O Palmeiras, mais uma vez, é importante que a gente diga isso. Nessas últimas quatro temporadas, nessas últimas até mais temporadas, o Palmeiras tem sido uma equipe protagonista dentro do futebol. Ela tem brigado por todos os títulos. A gente não pode esquecer disso, para que a gente não fuja de um caminho que a gente tem convicção, que é o que levará o clube ainda a muitos resultados positivos. Obrigado. Olha, evoluiu, não falou com a inciência nenhuma vez. Mas eu acho que ele se responde ali no final, né? Quando ele fala que é uma equipe que tem disputado os títulos nos últimos anos, né? Dando essa justificativa, né? Perdemos, deu ruim, vamos falar aqui que estamos disputando. Tá mesmo, muitos estão ganhando. E é exatamente por isso que tem dinheiro. Exatamente por isso que tem condições de ir no mercado de uma maneira um pouquinho mais inteligente o que não aconteceu nessa temporada e a gente tá pagando por isso. A molecada entrou aí, jogou bem e jogou, mano. Da hora. E é o que eu falo, mano. A molecada entra ali e não fica com medo. Eles vão pra cima, tipo... Não tem nada a perder, tá ligado? Agora, falta uma peça ali pra dar sustentação. Falta algumas peças pra poder entrar. Até pro Abel não ter precisado aí fazer algumas coisas que ele fez em relação ao elenco, em relação, por exemplo, entrar contra o Bragantino. Com um time, tipo assim, de... Sem experiência nenhuma. A molecada ali, igual eu falei, a molecada muito bem, jogando bem. Só que quem tava do lado, tá ligado? Tipo assim, o time reserva, o Palmeiras hoje é muito fraco, velho. Então você não dá sustentação. Hoje, por exemplo, a molecada entrou com o time titular. Então, filho, os caras já... Já uma molecada talentosa aí tem uma sustentação, joga bem pra caramba. Aí quando você entra com o time reserva, aí eles... Tem que só eles resolver. Aí fica complicado. Então faltam essas peças de sustentação no elenco todo, né? Não só no time titular. Por causa do calendário do Brasil, né? Se o calendário do Brasil fosse menor, né? O que eu acho muito difícil acontecer. Talvez, mas com o calendário que a gente tem, não adianta. O elenco sente, acontece lesões, suspensão, convocação. Mesmo, às vezes, agora a convocação para... O futebol brasileiro para na data FIFA, mas às vezes o jogador volta muito em cima. Então não adianta, cara. Precisa. Sim, igual ele falou. Tá disputando? Se tá disputando é porque tá tendo, né? Tá tendo retorno. Você tem retorno nas premiações, você tem retorno na renda, né? Do público. Então, se o Palmeiras chegou a quatro semifinais seguidas, essas quatro semifinais estavam tirando da pandemia, né? Mas de uma maneira geral, sempre com o estádio lotado aí. Renda pra caramba. Anúncio pra caramba. Patrocinador, escambau. E aí chega numa semifinal, né? Contra o Boca Juniors, joga de fralda cheia, velho. Joga de fralda cheia porque faltou. Faltou uma galerinha aí, sim, pra representar. Pra poder entrar, pra poder vestir a camisa, né? E enfim. Mas é isso, mano. Agora é chorar as pitangas mesmo, né? Um jogo aí... Eliminação contra o... Quarta eliminação pro Boca Juniors, já. Palmeiras tem um histórico contra o Boca péssimo, sim. Acho que o mata-mata deve ter eliminado ele, se não me engano, só na Marcosu em 98. Eu nem lembro se foi mata-mata mesmo, mas enfim, tanto faz também. Ganhou alguns jogos aí, mas... E o Palmeiras... Inclusive, é engraçado que o Palmeiras nunca perdeu o jogo como mandante contra o Boca. E o que isso quer dizer? Nada. Não quer dizer porra nenhuma. Que os caras conseguem empatar. O Boca Juniors não ganhou um jogo, um jogo desse mata-mata e tá na final. É bizarro, você imagina? É. Só que os caras entendem, né? Os caras entendem a competição. Eles entendem o que é preciso fazer. Eles têm um goleiro que dá pra confiar nas penalidades. Eu falei aqui sobre o Everton, nem vou ficar aqui batendo cabeça. O Everton garantiu que eu tô pegando do Cavani, né? Garantiu ali. Já pegou logo o primeiro. Aí se o Palmeiras faz o primeiro, já joga a pressão pro lado dos caras. O Palmeiras perdeu os dois primeiros. Aí também fica difícil, né, mano? Aí também fica complicado. O Romero pegou dois. O Everton já cansou de pegar dois pênaltis também em disputa. Já chegou a pegar três e o Palmeiras perder do mesmo jeito. Então, assim, por mais que o Romero tenha ido muito bem e tudo mais, eu acho que ele foi o diferencial do Boca. Não foi algo que faltou pra gente. Na real, foi algo que eles dependem e deu certo, né? E não sei como que vai ser essa final aí, né, cara? Vamos ver agora. Eu acho que o Fluminense tem tudo pra ganhar isso, ao meu ver, né? Time. Só que a camisa do Boca é um negócio desgraçado na Libertadores. E o Fluminense não tem nenhuma, né? Na Libertadores não tem. Se tiver algum torcedor, o Fluminense pode ficar bravo. Mas não tem camisa. Então, pode ser que comece a ter agora ganhando, né? Mas vai ter que, além de jogar bola, tem que entrar dando a vida mesmo na parada. Beleza? Mas é isso, mano. Vamos dormir? Vamos dormir. Boa noite.